Cair daqui de morre não né? Se tu tiver na tirolesa não vai não Olha lá como é que é o lá Mike, olha. Aonde? Aonde? Embaixo é? Lá, olha. E aonde? Lá pô, ta indo marcando lá não, marcado lá. E azul aqui? Tu vai voltar ou tu vai ficar ai? Vou ficar aqui Eles estão vindo ali pro meu rumo Eles estão lutando lá. Eles estão dentro da água, onde é? Ali pô, ela tá indo marcado lá. Ah, pra ali Ali no cemitério, cemitério é? Ferraz né? Ferraz foi lá. Tô vindo também. Tu quer tirou? Uhum, 22 nele, 22 de novo 22 de novo 22 mais 44 Eita pô, cara vai acertar ele Eita pô, cara ai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Agora tá aqui, cura Cura aqui né, vem, vem Se ele, se ele subir pela tua rampa Tu distrai a rampa Não tem bem chegar não, eles estão no morro lá. Tem que curar aí tem? Tem. Toma, toma. Pode vir aqui embaixo. 34. Deitei ele. Cadê você? Cadê você? Aterrei atrás de mim. Tá ali, né? Salvou. Vem os capangas lá. Não desce não, desce não. Vai tirando nele. Vai tirando nele. Tô tomando kit aqui, né? O parceiro dele morreu que me atirou. Que me matou. Cadê o peixe que tava aqui? Olha a minha pistola aí que ela tá fazendo parada. Olha os gols aqui, ó. Cuidado, não sobe demais não. Olha, ele vem da minha. Ah não, ali é o bolso. Cadê ele? É o parceiro dele? Bota um A3 lá. Olha ele vindo aí, o cara aí, ó. Olha ele. Matei. Pistola, amor de Deus. Pistola, amor de Deus. Matei, vou ter um jump. Não quero usar ele não, né? Tem fura aqui, ó. Vou levar essa fura aqui. Bola. Quer botar o jump? Não. Vou botar aí, né? Depois vem pra cima. Bota o jump aqui em cima, Nelson. Vem aqui. Vou botar a gente aqui no Iri, né? Bota bem, bota bem. Não, sobe mais não. Bota bem, bota bem. É o 3-fique aqui. Ah. Tá, como você segue. Uhum. Vamos na casa, no postozinho, ó. Vamos na casa, no postozinho, ó. Vamos lá. Olha lá. Tem um cura-cura aqui. Vem aqui no cura-cura. Abri, abri. Abri, abri. Não, pode abrir. Só o boss tá vindo atrás da gente ainda. Tá vendo aí, tá? A pai da Aitra voando lá, bicho, né? Bicho, abri. Bicho, abri. E aí E aí E aí E aí E aí Matou e fugiu fugiu E aí E aí E aí Beleza Lhe Fixé E aí E aí E aí E aí Oi Agora Eu vou roubar madeira Tem 100 madeira ai Chegou um aqui Chegou um peão Não sei onde que ele ta Olha a tática Não sei se eu pego ela Acho que eu vou ficar com essa mesmo Agora eu to passando em madeira Tem 200 madeira ai Tem 200 madeira ai Deixa eu ver Vou levar pro bichinho de gás Vamos lá Quando veio um dia pra ir no meio desses caras A pistola nem ta me salvando aqui O cara ai na frente ai Vamos cura a cura ali O cara aqui livre que baixa Vamos lá por cima Eu tenho 3 kits Por ali o que tu acha Mas ta atirando muito Não Bora Dá tempo Dá não? Dá tempo Qualquer coisa eu vou botar um jump E nós vamos lá pra cima da montanha Então tem que ir? Então não Tem que ir embora Quer levar um lado não? Não, não 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 Eu tenho 3 shield, sobrou um kit também. Beleza, beleza. Como é que tu tá de bala aí? Tá boa. Tu tá precisando de bala, tu? 10 e 4, tá 61 só. Vou dar a metade aqui. Pega aqui, ó. Não subi, não morre não, na esquerda. Olha os caras aqui embaixo. Cuidado, vai retirar lá. Cuidado, vai retirar lá. Cuidado, vai retirar lá. Cuidado, vai retirar lá. Matei um. Cuidado, vai atirar lá. O que eu te falei, mate? Tá curando lá, o outro. Mata os 10 de cima, viu lá? Cuidado, vai ficar aqui, ó. Nelson, vamos botar o jump. Vem pra cá, vou botar o jump aqui. Vamos fugir, vem. Bora. Fui pra romper onde? Dá pra... Me segue aqui, reto. Pera aí, copa, não? Dizem que eles vão se treitar lá. Aqui pra dentro, vamos ver aqui pra dentro. Vou pra cima aqui. Tô precisando de um kit. Cadê? Achei um aqui, ó. Isso. Tô tomando aqui. Achei um aqui da... Uma cagada ali, que nem... Um é o de tirar no sniper. Eles vão se tretar. Aqueles dois lá vão se tretar. Então, os quatro tão lá, Leandro. Os quatro. Então, nós rastramos onde que eles tão. Eu vi um helicóptero aqui. Olha aí o cara ali, irmão. Tô subindo, tô subindo. Vem, né? Tá frente. Olha o bar, Leandro. Tem um brilho. Ah, eles tão vindo. Tem um brilho. Tem um brilho. Tem que descer, Leandro. Tem um brilho. Tem um brilho. Tem um brilho ali. Toro! Tem um brilho ali? Estou matando ele no gás Estou matando tudo no gás O gás saiu na porta Ele saiu Vem da aula, cara Ali Leste É na vida Aqui Leste Aqui Leste Que bom Está se curando Aqui está onde? Aqui Estou aqui em cima Vamos ver ele Um morreu Ele vai morrer para o gás Ele Morreu Falta Três Vem para cá Vem para cá Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Ali Leste Vem aqui Matei Só tem um ali Leste Não, ainda falta mais Só tem um Ele está sozinho Quebra ele Quebra ele de bola Vai lá, mete a bola lá Isso Ele está ali Vai ligar o material Vai ligar o material Vai ligar o material Vai ligar o material Vai para cima perseguindo Nós não estamos Vamos plural do Deixa ele subir Não precisa subir Mato Bicho ele tá em cima, tá subiu sobe não, sobe não, quer descer aqui ele vai descer, ele vai descer pega a porra, joga muito joga muito agora aí, velho tu é doido mesmo, se nós não ganhar essa pastinha eu ganho mais nunca tu é doido